Música Pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui a Thais, a nossa podóloga que trabalha aqui no meu salão, já faz, desde que a gente abriu, já tá comigo, né Thais Thais é especializada em PES, né, que é o que a podologia traz, né, e ela vai falar um pouco pra gente hoje do que é a podologia e vamos dar ênfase num trabalho bem específico que não é muito conhecido ainda, né Thais, que é a podologia pro bebê, né, os cuidadinhos que tem que ter, que esse assunto tu domina melhor que eu, né Thais, então começando com isso hoje de o que é um pouquinho da podologia e dando ênfase no trabalho com os becas. É, então, a gente tem uma ideia que é só adulto que precisa de podologia, né, e não é. E a podologia, a ideia é pouco difundida, né Thais, ela já tem muita gente que faz, existem é, hoje já tem muito mais, né, ainda, muitas pessoas ainda não conhecem. Na verdade a podologia já tá mais difundida, mas existem serviços dentro da podologia que não são, não são explorados. Serviços em si, que às vezes falta esclarecimento, né. Exatamente. E o que é muito interessante é esse trabalho com os pezinhos dos bebês, né Thais? Sim, sim, sem dúvida, é uma coisa, é um pezinho super delicado, né, que requer um cuidado enorme, assim, então a gente vem aqui pra divulgar justamente isso, né, pra, como a gente trata, como a gente cuida, a maneira de cortar a unha, né, como se dá essas deformidades, as podopatias que dão nos pezinhos deles, as doenças dos pés em geral se chamam podopatias. Então a gente vem através desse canal, né, pra gente poder tá divulgando, então, essa parte da podologia pediátrica, que é uma coisa bem ampla, né, é bem ampla, então a gente tem, eles têm várias podopatias bem interessantes. E a unha do bebê, ela já é cara? Muitas vezes, pela posição uterina dos pezinhos, eles já nascem com a unha encravada, que na verdade é onicocriptose, né, a gente chama de unha encravada. Sim. Então, às vezes, pela posição uterina dos pezinhos, eles já ficam, já nascem com a unha encravada, ou até mesmo com o fator genético, que é muito, né, significativo nesse período, assim. Sim. Então, já pode nascer, já, sair da barreira da mãe, já com um probleminha, né. Com um probleminha. E desde recém-nascida, já pode, tipo, ser tratado, sem dúvida, já pode ser tratado, já pode ser tratado, tem como tratar, né. Sim, sim. E, às vezes, as pessoas por falta de informação. No caso, é a forma de cortar. A forma de cortar. A gente usa onicoórtese, que são dispositivos que a gente coloca em cima das unhas, pra corrigir essas unhas. Tudo tem solução. Sim, sim. Tudo tem solução. E, para um bebê, não é nenhum procedimento tão invasivo quanto é para um adulto. Sim, claro. A gente trata de uma maneira diferenciada. Taís, e assim, a partir de que idade, assim, a mãe já pode te procurar, tipo, recém-nascido, dia, semana, mês? Recém-nascido. A partir do recém-nascido. Já pode te procurar. Já pode te procurar. Já pode te procurar. Não, né? Mas até para dar uma olhada. Elas podem vir até para a gente ensinar o corte, né? Sim, sim. Para que esse bebê não tenha problemas futuros. Sim, sim. A gente pode ter uma prevenção. Já começa a prevenção. Então, assim, no primeiro mês a gente já vê como fica o pezinho. Às vezes é mais gordinho, um cantinho é mais apertadinho que o outro. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante, assim, em cima disso. Então, a partir do primeiro mês, os pés das crianças se desenvolvem até os 20 anos, né? Então, assim, eles podem mudar nesse período. Tem várias coisas que podem acontecer nesse período, né? Mas a partir de que nasce, a gente já pode... E se começa a tratar já desde criança, existe, assim, um período que ele vai tratar e vai ficar 100%? Existe, existe. Não é uma coisa que a pessoa tem que se tratar sempre. Não, não existe. Isso no adulto também? No adulto também, existe. É um problema temporário, digamos assim, é feito o tratamento. Tem pessoas que têm, por exemplo, pessoas que têm uma onicobicose há anos. Sim. E não fazem o tratamento certo nesse período. E aí, a gente vem aqui com a gente, a gente trata, faz o tratamento correto e aí o pessoal fica livre daqui. Então, é a mesma coisa dos bebês. Bebezinhos, a gente trata desde o início para a vida adulta ter um pé normal. Perfeito. E a gente quer convidar todas as mamães e avisá-las já também que, a partir de março, nós estamos organizando workshops para esclarecer qualquer dúvida que as mamães tiverem com seus bebês, com a unha no pé. A Thais vai estar dando esse workshop, a gente vai fazer agendamentos. Nós vamos organizar as datas. Se alguém tiver dúvida e quiser já procurar maiores informações, já podem ligar aqui para o salão e já deixar seu telefone, inclusive, também, para a gente entrar em contato quando a gente marcar as datas dos workshops. Então, vai ser um esclarecimento bem interessante. Eu acho que isso é muito interessante para as mamães, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento. Não têm conhecimento, não têm informação. E, às vezes, têm dificuldade de lidar e a unha tem o pézinho que está machucada. Exatamente. Não têm informação. Às vezes, chegam aqui para mim dizendo, ah, porque o bebê... Levei no médico e ele fez uma cantoplastia. Gente, uma cantoplastia num bebê, isso dá horrores num adulto imaginando um bebê. Nossa. Então, a gente tem como prevenir para não chegar nesse estágio. Para não chegar nesse estágio. De fazer uma cantoplastia. Que é uma coisa mais invasiva, né? Claro. E para um bebê com uma cantoplastia é só com anestesia geral. Nossa, meu Deus. O que é uma coisa muito perigosa. Então, a gente tem como tratar para não chegar nesse estágio. Para não chegar nesse nível de infecção, né? Então, justamente, né, Thais, essa proposta de fazer as palestras, fazer o workshop de esclarecimento para as mamães, é perfeito. Porque o recém-nascido já tem todo um acompanhamento, né? Que a pessoa já vai tendo mais segurança e sabendo ter os cuidados necessários, né? Exatamente. E a informação, porque eu acho que muitas vezes não tem a informação certa, né? É a informação. Não tem o profissional certo para procurar, né? Sim, exatamente. Mas os podólogos estão aí para isso, né? Para ajudar as mães, os bebês, enfim, todo mundo com as suas determinadas podopatias. E tu estuda muito essa alimentarizada da podologia, né? Que abrange milhares de coisas. É, eu sou apaixonada, né? Que é o que tu gosta. Então, eu acho que... O que tu gosta que seja manicure também, né? Sim, é. Mas ter o forte mesmo é a podologia, porque é aquilo que tu mais gosta de fazer. É o que eu gosto, não adianta. Então, a gente vai atrás da informação, né? Porque a podologia é beleza e saúde, né? Exatamente. Mais saúde até, né? A gente dá uma embelezada. Mais saúde, é. Na verdade, é muito mais saúde e beleza. É a continuação. A gente dá uma embelezada, mas a gente... O foco mesmo é a saúde, é o conforto dos pés. E daí, aí que entra, né? A podologia BGA. Porque a gente vem desde bebezinho até o idoso, né? Sim, sim. Aí passa pelo atleta. Daí a gente vai falando aí, conforme... É, nós vamos começar essa semana a partir de agora. A gente vai ter sempre algo a falar sobre a podologia. Justamente porque abrange milhares de serviços. Então, nós vamos começar uma série só sobre podologia que vai estar sempre no programa pra vocês. Até a próxima.